Pegue um papel de seda e dobre como estou mostrando no vídeo até formar um triângulo. Quando tiver feito todas as dobraduras, corte o excesso formando o triângulo certinho. Com o lápis vamos fazer as marcações. Na parte de baixo da teia vamos fazer uma meia lua e em seguida vamos fazer até o topo um espaço de cheio e vazio. E depois é só cortar. Após cortar as marcações, abra com bastante cuidado o papel, pois o papel de seda é bem fininho. Peguei algumas aranhas e coloquei nas teias. Por fim, é só colocar no fundo das suas mesas as teias de aranha. Lá no blog eu vou deixar um molde desenhado para vocês verem como que vocês tem que desenhar os cheios e os vazios das teias. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti